O contrato assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, é para uma consultoria técnica sobre como estão os serviços de saneamento básico em 217 municípios goianos. Serão feitos estudos jurídicos, socioambientais, econômicos e técnicos para universalizar esse serviço em todo o Estado. Nessa fase, nós estamos auxiliando o Estado e a companhia estadual a desenvolver o melhor modelo de negócio. Então, nós vamos estruturar o processo, vamos ajudar o Estado na divulgação do eventual modelo escolhido, na licitação. Essa parte do BNDES vai até o contrato. Depois de quem assinar o contrato, as empresas que eventualmente façam essa parceria, podem pedir financiamento junto ao BNDES. A empresa estadual pode pedir financiamento junto ao BNDES. O governo governador também pode para esses e outros projetos. A gente atua na estruturação do projeto e depois no financiamento, na execução desse projeto. Depois que os estudos forem realizados, parcerias com empresas privadas devem ser firmadas para melhorar e acelerar os investimentos nessa área. Tudo isso sob coordenação da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Aquilo que a Saniago não tem o braço para alcançar, e nós sabemos que nós temos muito ainda a fazer, é lógico que nós vamos buscar a parceria da iniciativa privada, motivá-los e fazer com que o objetivo do governo federal e do governo estadual é um só, fazer com que o cidadão tenha qualidade de vida com saneamento básico e água tratada.